As operadoras estão falando muito em transformação digital, elas estão investindo em atualização de rede, isso mudou, quer dizer, houve maior demanda para os fornecedores? Como é que vocês estão enxergando esse movimento em busca do novo das operadoras? Existe, existe realmente maior demanda, é realidade, principalmente em soluções mais novas, como virtualização, como a transformação digital na parte de TI, principalmente a parte de Billing, OSS, então existe, existe realmente uma maior demanda. Em contrapartida, a infraestrutura, o investimento em infraestrutura, ele tem estado um pouco tímido até então. Eu diria que no começo do ano foi bastante tímido, agora a gente vê um aumento de demanda, talvez uma demanda reprimida, e espero que aumente ainda mais agora com a retomada do país. Quando a gente fala do ano, a gente sabe que o Brasil vive um momento de instabilidade econômica e política. Dentro das unidades que a NEC atua, como é que está o ano? Quer dizer, como é que você classifica 2017 para a NEC no Brasil? Olha, 2017, começo do ano foi difícil, foi um, talvez um começo do ano frustrado, existiu uma expectativa muito grande de uma recuperação rápida do país, o que não ocorreu. Eu diria que o começo do ano foi bastante difícil. Em contrapartida, a gente já vê um segundo semestre muito mais interessante, muito mais auspicioso, então as oportunidades que não aconteceram estão acontecendo agora, com certo atraso, e a nossa expectativa é acabar um ano muito bom. Mas vai ser uma corrida, vai ser uma corrida. A demanda que não aconteceu no começo do ano está agora como um grande gargalo no segundo semestre. Quando a gente fala de negócio, a gente tem um mercado corporativo que também se restringiu por conta da crise. E tem a questão, a NEC investiu muito em segurança da informação, por exemplo. Vocês fizeram aquisição nesse mercado. Como é que está esse mercado de segurança? A gente teve a alegria de ter a Olimpíada, de ter a Copa do Mundo. Esse pós, esses grandes eventos, como é que está esse mercado de segurança da informação? O mercado de segurança, de modo geral, tem um boom, é uma realidade. Esse é um mercado que talvez não sente a crise ou sente a crise de uma outra maneira. Como a crise, ela traz um problema em segurança, tanto segurança pública quanto a segurança virtual, tanto no governo quanto em empresas, é um lugar que tem tido investimentos. Se eu olhar a parte de segurança cibernética, a compra da Arcon, esse ano tem sido a grande e boa surpresa. Então, o crescimento que advenda essa empresa para esse ano é bastante interessante. E vai se tornar, em breve, se não o maior negócio da empresa, o segundo maior. Você já está projetando em 2018, certamente. Qual é o teu planejamento para a NEC em 2018 no Brasil? Qual é a área que vocês vão apostar mais? Em 2018, a gente vai continuar focado em duas áreas, que já são, talvez, core business da nossa empresa. Uma área a parte de telecomunicações, que é o nosso maior negócio até então. A segunda é segurança, que é o segundo maior negócio e talvez em breve se torne o primeiro. E a gente está apostando em duas novas áreas em 2018. Uma é varejo. Então, as soluções até que a gente está apresentando aqui é a parte do varejo do futuro, que seria uma loja no futuro. É uma área que a gente tem muito diferencial, muito valor a oferecer e a gente está apostando forte. E o último e não menos importante é eficiência energética. Então, são soluções recentes que a gente tem trazido, principalmente com baterias de íons de lítio, que têm surtido aí um resultado bastante interessante em curtíssimo prazo. Então, é a segunda nova aposta para o ano de 2018. As operadoras, elas estão vivendo esse momento da transformação digital e elas falam sempre que é preciso mudar a cultura interna. Entre os fabricantes, diante desse momento de instabilidade econômica, instabilidade política, das vendas caindo, como é que você está fazendo esse trabalho? Quer dizer, você como gestor, como é dentro de um fabricante que precisa do ecossistema funcionando, lidar com essa guinada digital? Olha, eu acho que antes de fabricante, nós somos empresa também. E antes de tentar oferecer algo, a gente precisa fazer. Então, eu acho que a NEC aqui no Brasil fez um trabalho excelente de transformação. A gente mudou a empresa radicalmente. O modelo organizacional, a estratégia, o nosso go to market, a forma que a gente lança produto. Um exemplo bastante prático. A gente lançava produto e depois ia ao mercado. Hoje é uma outra realidade. Hoje é o mercado que demanda o produto e a gente lança o produto baseado na necessidade do mercado. Então, a gente mesmo sofreu essa própria transformação digital. Passamos por ela, fomos bem-sucedidos nela. E é isso que a gente está oferecendo aos nossos clientes. É uma realidade e é algo inevitável. Então, existe a necessidade. É normalmente dolorido. Quanto maior a empresa, mais difícil. Porque você tem o legado e você tem a dor do desapego. Mas é essencial a sobrevivência de todos.